No percurso aqui da Via Norte, sempre assim, né? Duas voltas nos 10, uma volta nos 5, vai até a São José e volta. Esse ano mudou um pouco, né? Os 10 quilômetros, sobe até a Borba Gato e volta, né? Vai 5, volta 5, os 5, vai 2,5 e volta 2,5, galera! Vem aqui os... Chico Show! Ihuuu! Enxeriano, nosso terceiro voltado, vem Ceveria Bato! Na primeira posição feminino, é a grande Cecília Severiano. Vamos lá, Cecília! A segunda é Fernanda Suzigã, uma pessoa que lá vai devagarinho, vai, tá, 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 pronto, vamos lá, vamos lá, encoste, 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 tá pra cima! Beleza! Melhor o tempo pelo menos, é o maior o tempo pelo menos, não é o possível, não tá bom! 44 anos da força não é caindo pra madruga! Tá difícil, hein, doutor, mas tá difícil acompanhar essa menina. Tá, você é 30 anos com a diferença, na quarta posição, Lourdes Alves! Aí, 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 vem o Cassiano se divertindo aqui na prova! Maravilha! Maravilha, doutor! Que beleza! Um bom dia, começa correndo, galera! E vem aí a primeira, o feminino dos 10K, galera! Tá bom aí, gente, tá filmando ali, ó! Um bom dia, começa correndo! Vamos lá, Lourdes! Vamos lá! Tá! Vocês patuaram! Vocês patuaram, vamos pra cima dele! Tá, lógico! Vamos! Vamos! Uh! Uh! Vamos, galera! Olha lá, ó! Aí, Jota! Uh! Um ladinho comigo! Um bom dia! Começa correndo, galera! Uh! 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 Aqui vai mais, tá acabando, pessoal. Ih, vamos aí, Jefferson. Tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só a maranga ali. Vamos que vamos. Ó, você veio de Manaus, tá falando isso pra mim, ó? Ó, cara, você tem comprado meus vídeos? Obrigado, meu lado de verde. Grande Silvão, olha a vida. Vamos lá, Fabinho. Então, aí, aqui, Sandra, vamos lá. Tá no fim, tá no fim, Sandra. Chique show aqui, aí, eu também. Vamos encontrar com a minha filha. Não, maravilha. Quem vê até aqui, acabou, hein, pessoal. Quem vê até aqui, já acabou, hein. Acabou, ó, o gás. Não, e a prova também. Vamos que vamos, bom dia. Aí, ó isso, que beleza. Vamos, Ceneva. Bom dia, galera, bom dia. É só descer, galera. Vamos descer até chegar, galera. Pra descer, pra baixo, todos os seus ajudos. Até São José. Até São José. Deixa descer, galera. Vamos, Ceneva. Bom dia. Vamos lá, quem correu até aqui, corre o resto. Vamos lá, hein. Quem correu até aqui, corre o resto. Será? Quem aqui será? Vamos passar o opacão do patrão. Será? Será que é o Maranga? Aí, que enrolando nos 10, Maranga. É mole. Será? Bom dia, vamos lá. Vamos lá, Ceneva. Vamos descer, pessoal. Pra baixo, todos os seus ajudos. Até São José, hein. Até São José. Vamos descer até São José? Vamos lá. Você tá em torno do Jordão, né? Quem tá em torno do Jordão, desce até São José. Eu vou namorar pra ela, Carneiro. E pra você, não, Carneiro. Então, galera, maravilha. Então, essa foi a prova, comemoração aniversária de São José dos Campos, 250 anos. É como eu disse no começo. I like the party. Do you like the party? É, festas, festas e festas. Então, é o seguinte. Nas comemorações dos 250 anos de São José dos Campos, hoje, dia 30 de julho, 5 e 10, né? A prova tradicionalíssima, dia 13, aniversário do INC, 56 anos. E dia 20 de agosto, concluiu o mês, distrito de Eugênio de Melo. Aniversário antes também.